Cara, eu vi o vídeo nas redes sociais, mais especificamente nas publicações da SPN Brasil, esse torcedor do Fortaleza, que saiu de Fortaleza lá no Ceará, ele separou da esposa recentemente, largou o emprego, vendeu o carro e ainda de quebra ficou perdido no mundo, tudo pelo Fortaleza. Mas não viu seu clube campeão continental e sim vice. Aí eu não sei se bateu arrependimento nele, mas confere aí. Rapidinho a minha história aqui. Primeiro, há quatro meses atrás, a minha mulher me deixou. Obrigado, tô aqui no Uruguai, vou ver o Fortaleza ser campeão. Segundo, pedi demissão no meu trabalho, vendi meu carro, tem sete dias que eu tô no meio do mundo, porque vale tudo pelo Fortaleza. E mais, a taça vai ser tatuada aqui na perna direita, sabe por quê? Porque o gol vai ser de perna direita. E é isso. Obrigado, é o Laio, não tem jeito. Tá aí o vídeo do torcedor emocionado do Fortaleza, créditos totais da ESPN Brasil. E assim, não sei o que vocês acharam, mas eu achei o máximo isso aqui. Toda a paixão dele pelo clube e tudo, a viagem dele no mundo, né? Deixou coisas pessoais como carro, esposa, tudo pelo Fortaleza, mas acabou meio que se dando mal, entre aspas. E aí, o que acharam? Comentem aí.